O cigarro pra onde? Pra casa, pra me fumar. Era do meu consumo. Peraí, tudo aquilo que tá dentro do carro pro teu consumo? É, pro resto da vida, né? Certo. Pro resto da vida? É, já compra uma vez só, né? Pra não tá indo a ver. Eu vou consumir pra acabar aí, ó. Se você fosse fumar tudo? Quanto tempo? Eu não sei não, né? Era pro resto da vida, né? Ele falou que todo esse cigarro que tá dentro do Monza era pra consumo próprio dele. É mentira dele, ele é um gozador. Eu fumava um maço por dia e infartei. Imagina ele fumando toda essa porcaria, ainda mais cigarro do Paraguai. Folgado, gozador. O bicho é tão folgado e tão aceso que tentou desvirar o carro pra tentar ir embora depois do carro capotado. Diz que estufou até as veias do pescoço, tanto fazer força pra tentar virar o Monza e não conseguiu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.